Tudo bom? Aqui é o Elton Carvalho do canal Vida Sustentável. O que aconteceu? Eu vim aqui, ó, as codorna, né? Eu tenho alguns vídeos que eu fiz mostrando como que eu fiz esse viveiro. É bem simples. Gastei aqui pouco mais de R$20,00, sendo que a minha região, um viveiro aqui para você criar a codorna, simples, um bem pequenininho, ele é R$120,00 no mínimo. Só que quero mostrar para você o que aconteceu aqui. O primeiro ovo das minhas codornas, eu comprei elas novinhas, com menos de 40 dias, né? E elas estão aqui comigo em uma semana mais ou menos. E elas não tinham botado ainda. Mas hoje, olha lá o que tem ali dentro. Eu coloquei uma areia para aciscar. Quando eu voltei aqui, o que tem? O ovinho. Olha lá. Tá lá. Olha o ponto do cantinho aqui. Vou pegar ele aqui. Aqui. Primeiro ovo. Aqui do canal, aqui do... Vídeo sustentável, aqui no meu... Minhas codornas. Aqui, pessoal, que beleza, ó. Aqui o primeiro. E grande, viu? Um ovinho encapichado. Então, vale a pena. Só colocar uma areia para ela se divertir aí. Tem aguinha, comida, comida. A vontade. E veio o ovinho aqui. Tenho certeza que esse aqui é o primeiro de muitos aí que elas vão estar botando. Beleza? Então, vale a pena você buscar a sua sustentabilidade. Criando maneiras de tirar o seu alimento. Beleza? Então, foi só isso aí. Foi só para comemorar o primeiro ovo, né? Foi mais para comemorar aí esse... Esse primeiro ovo aqui. Para mim, tem um significado, né? Porque, com certeza, agora para frente, vai aumentar. E elas vão estar botando aí todos os dias. Então, valeu. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal. Dê um like e compartilhe, ok?